Hey, fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Richard, né? Bom, o que eu posso dizer, né? Continuando nessa beleza aqui que eu esqueci onde que é o mapa, M, Tab, a Tab É... O que eu esqueci, o que eu tenho que fazer da minha vida? Tá, eu vou subir essa escada aqui, eu tô sentindo que ela é sucesso Né, é onde a gente perdeu nosso amiguinho no... nosso amiguinho Nosso colega, né? Perdemos nosso colega e não apeteceu Coitado do cara, foi sugado E isso aí? Vamos ver quais vão ser, né? As emoções Tem um cara ali Ah Vesga Pessoal, aqui, tem alguém aqui Piranha, lixo Desculpa pelo vocabulário O que que ela tá fazendo aqui? Ah, bom Fala Galera, lê a legenda porque nem eu escutei o que essa Tá falando Ah, legal Eu vou subir aqui em cima Ah, sério? Ela chama... Boa Ela chamou os colegas Por aqui, ela estava lá embaixo Ah Ainda bem que eu peguei o negócio, né? Boa Parabéns Onde que eu tenho que ir? É, é pra cá Eu tenho que seguir reto aqui Deve ter algum lugar ali Raiva, viu? Bate nele Corre, corre Corre, corre, corre Eu tô sem vida Corre Corre, desce essas merda Como se fosse um lixo Acho que ela desceu as escadas Vamos Ai, eu não vou por aí Sem chance Ela pegou a sua ferramenta hacker Não funcionou Encontramos outro caminho Já passamos tempo demais aqui Nossa, velho Cadê o kit médico aqui? Boa Tomei um tiro de graça É que eu travei na merda da cadeira ali, galera Ih Tá Cadê o mouse? Hello? Mouse Mouse Esse mouse tá de brincadeira com a minha cara Ó, o mouse não quer aparecer Ah, mas Tá de brincadeira com a minha cara, velho Cadê o mouse? Ah, o mouse Parabéns, mouse O mouse bugou, galera É Sabe o que é isso? É gravar com freps É isso Vou usar isso aqui também Aí, vida completa Dá pra criar mais um? Não dá Gastei tudo em vida Eu sou um otário Sinalizador Olha que bonito Boa Tá Vou descer aqui Não tem nada Não tem nada aqui, velho Tá, beleza Eu vou Vocês viram e ouviram Não apeteceu Alien maldito Vocês viram o alien ali, né, galera Passou correndo ali Que nem um Mataturana bugada Mas eu vi ele E eu vou salvar o jogo Tá, o vídeo vai ser mais grande, galera Dessa vez Eu não vou Eu não vou finalizar agora Esperar mais um pouco Mouse bugou Ele não quer aparecer Tá Eu tô escutando o barulho dele Mas eu Vou só ignorar ele, galera Eu vou fingir que ele Eu nunca vi ele Alec Ganhou 38 Cadê o 38? Eu quero 38 Olha o 38, velho Tá, pega Tá Nada aqui Olha na parede aí Ele saiu daqui Raiva Boa Onde ele tava? Filho da mãe, velho Chave eletrônica necessária O que seria Uma chave eletrônica Será que ela tá aqui? Chave eletrônica Opa, achei Quer dizer Eu achei um cartão de acesso É uma chave eletrônica Boa Abrindo Progresso sendo feito Relativamente rápido Muito bom O que eu tô fazendo aqui mesmo? Ah, é Eu tenho que Tem Eu tenho que achar um negócio Ó, bomba de fumaça Projeto E sucata Sucata Retanol Essa porta aqui abre Mas eu não quero ir pra lá ainda Essa porta aqui não abre O que você tem? Munição de revólver Sucata Não dá pra pegar sucata Beleza É pra cá então Beleza Filminho Fica de cima Ahá Dados corrompidos Eu ainda não entendi O que que era pra me fazer aqui Ah Sério? Tá verde Tá verde Eu tô apertando O que eu fiz? Fiz Ah tá Eu tenho que ir apertando Ah Sério Véi Começou o alarme O alien tá super tranquilo Deixa eu procurar as coisas aqui Não tem Vamos 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 Um turbo Tem um negócio aqui Ah é o coisinho daqui Que eu precisava Beleza Achei já Era pra mim abrir a porta Então eu vou ter que voltar lá Puta merda Eu tô na merda Beleza Que isso Ah jogo de sinal É sério? Meu cérebro não dá não Véi Cadê eu ver? Cadê eu ver? Beleza Acertei Até aí tudo bem Opa Véi Eu vou faltar correndo Dane-se esse alien Ah é Tinha a porta aqui Será que agora dá pra Agora dá E aí Suavinha a porta C Esse aqui E esse aqui Beleza De boas De buenas E é suave Sinalizador Composto Nossa Composto B Que isso aqui Cartão Produzir Delegado federal Aqui é o chefe Do suporte técnico Olha Não tem nada Nesta caixa preta Nós violamos Sabe-se lá Quantos acordos De confidencialidade E não conseguimos nada Nada além Do logotipo Da Weyla E o Dani E nada no leitor Agora Essas coisas São projetadas Para durar Então Ou alguém A bordo Da Nostromo Pediu que o núcleo Mãe Apagasse Ou os dados Foram corrompidos Antes de chegar aqui Ah tá Você pode me dizer Por que este trabalho Era a prioridade Ah então Então os caras Já sabiam que não tinha nada Boa Ô Ô Seu Eu apertei o botão Que eu sou trouxa Filho da mãe Viu Eu vou finalizar esse vídeo Galera Que eu vou salvar aqui De novo Finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Eu sei que eu falei Que ia ser grande o vídeo Mas eu não consigo Gravar vídeos grandes Tá Mas então Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de ser o like Se gostou mais ainda Compartilha nas redes sociais Se você não é inscrito No canal Se inscreve Bom Só aguarda o próximo vídeo Tenta não ver O que é mais importante Eu fui